Todo mundo que já foi no Mastrola um dia pra fazer mapa astral sabe que a astrologia é tão complexa que a pessoa fala um monte de coisa que não tem de nada. Esse vai ser só o primeiro de 12 vídeos que irão ao ar aqui nesse canal maravilhoso, falando cada um sobre uma parte do mapa astral. Durante as próximas três semanas vai ter vídeo terça, quarta e quinta, às 11 da manhã, pra que a gente saiba que a astrologia vai muito além do nosso próprio signo. Até porque você não é só o seu signo. Eu adoro astrologia, você tem tudo sobre câncer, que às vezes é o seu. Então você não sabe nada sobre astrologia, você só sabe sobre um signo. Vamos começar a falar sério a partir de agora, viu Rafael? Não vou debochar de nada aqui neste momento. Duvido. Ah, eu não sei se a gente consegue. Como eu havia dito, tudo mudou aqui. Só o que não mudou é que Rafael continuou aqui, né Rafael? Eu tô aqui de sempre. A gente tá em outro lugar, vocês vão ver que aqui não tem gatos, aqui tem cachorros. E eles vão ficar aqui transitando por esse vídeo aqui. Demos uma pausa dos nossos vídeos. Nossa casa de veraneio. Também para poder fazer a nossa campanha de financiamento coletivo, que já está no ar. É só você clicar no link que está aqui embaixo. Nós resolvemos nesse meio tempo fazer uma parceria com um site maravilhoso que se chama Personare. Que é onde você pode entrar pra fazer várias coisas astrológicas ou místicas. Você pode abrir o tarô, você pode fazer o seu mapa astral, você pode ler mais sobre astrologia. Esse site é feito de diversos astrólogos que estão lá para te ajudar a aprofundar nesse tema tão maravilhoso que é a astrologia que nós amamos, né Rafael? Como a gente costuma falar da astrologia de uma maneira mais deboçada, mais assim, né? Gente como a gente. Agora eu vou ajudar você que está assistindo a aprofundar um pouco mais sobre esse tema astrológico. Então pra começar a gente vai fazendo esse vídeo aqui um apanhado geral de algumas coisas. O que é astrologia, Rafael? A astrologia é um estudo milenar. Pra você ter uma noção, já foi encontrada tábuas com escritos astrológicos e símbolos astrológicos que datam de 4 mil anos antes de Cristo, lá na Suméria. Ou seja, você vai me falar que o negócio é de agora? Você vai me falar que fui eu que inventei isso aqui? Porém, a astrologia não é uma ciência. Como assim? Ela é considerada um corpo científico porque não existem estudos em laboratório que fiquem comprovando o que que a astrologia é e se ela funciona mesmo ou não. Quando te falarem, ah, não acredito na astrologia porque não é ciência. Você fala, amor, não é porque não tem no laboratório que não quer dizer que não exista. Só dentro do sistema solar a gente tem o quê? Uns nove planetas mais o Sol, entendeu? Que é essa estrela imensa e gigantesca. A astrologia acredita que tudo que acontece no céu, tudo que acontece com todos esses planetas, com o Sol, com a Lua, né? Que é um satélite, tudo isso vai influenciar na nossa vida. Isso é o que a astrologia acredita. E isso é o que eu acredito por acreditar na astrologia. Como os planetas todos estão em movimento, como o Sol está em movimento, nós também estamos em movimento. E por isso que cada pessoa que nasce num dia, cada pessoa que nasce num horário diferente ou num lugar diferente, vai ter um mapa astral diferente porque naquele momento que ela nasceu, o céu estava numa movimentação X. E a ideia principal da astrologia é que nada é por acaso. Você não nasce e fica aí jogado na Terra, entendeu? Você tem uma missão, alguma coisa que você veio fazer aqui, alguma coisa que você veio aprender, que você veio ensinar, que você veio evoluir, enfim. E esse propósito de vida pode ser lido aonde? No mapa astral. E o que é um mapa astral? É uma foto de como o céu estava no momento que você nasceu. Então, por exemplo, eu nasci no dia 4 de julho de 1989, às 7h40 da manhã, numa cidade interior de São Paulo chamada Catanduva. E aí descobriu-se que o meu Sol estava aqui, Vênus estava aqui, Plutão estava aqui, minha Lua estava ali na onde, entendeu? Então cada pessoa que nasce tem um mapa astral. O mapa astral vai dizer muito sobre você, sobre quais são as suas limitações, sobre o que você tem para aprender, sobre o que você tem para ensinar, sobre quais são as suas qualidades, seus defeitos. Diz muito mais sobre você do que sobre o que vai acontecer na sua vida. Porque a gente fala de astrologia, às vezes a galera acha que a astrologia é só horóscopo também, né? A melhor coisa que você tem para fazer é fazer o seu mapa, ou com uma astróloga, ou então faz no próprio personagem, que tem lá a versão gratuita do mapa, e tem também uma versão que você pode pagar para aprofundar mais, para ter uma leitura especial. Então, quando você faz o mapa, não é só para você ter uma desculpa das suas coisas. Ah, isso aí é porque eu tenho ascendente em casa. Não, é para você aprender onde é que você pode evoluir. Porque na vida nós estamos aqui para quê? Evoluir. Para começar que você descobre o Sol. Por que a gente fala do Sol no mapa astral? Pensa que estamos no sistema solar, ou seja, o Sol é o centro de tudo. E todo o mapa astral é observado a partir do seu Sol. Então, por isso que o Sol está em câncer. Por exemplo, estamos em julho. O Sol está em câncer. Eu nasci em julho. Então, por isso, eu sou de câncer. Quando você faz o mapa, você vai ver que ele parece um relógio, né? Ele parece uma mandala. Ele é dividido em 12 casas, porque representam, né? Cada um dos 12 signos. E cada casa vai representar alguma coisa. O ascendente. Onde o Sol nasceu quando você nasceu. O descendente. Onde ele estava se pondo. Meio do céu. Que é quando o Sol é como se fosse meio-dia. O Sol a pino. O fundo do céu, meia-noite. O Sol não está mais. Entendeu? Qual é a parte mais obscura? Fora todos os planetas. Que essa parte aí, a galera se interessa bastante, né? Pra quem pensou que era só o signo, amor. Olha quanta coisa. E temos os planetas que são chamados planetas pessoais. O Sol é o ser. Lua é o sentir. Mercúrio é o pensar. Vênus é o desejar. E Marte é lutar. Você deve ter percebido que Sol e Lua não são planetas. Mas eles entram aqui nessa conta de planetas pessoais. Seres humanos são muito complexos. Não dá pra gente querer chapar alguém em uma coisa só. Ah, você é câncer. Achou que estava fácil, né? Mas não é não. É complexo. E é pra isso que a gente está aqui. Cada um dos vídeos que a gente vai fazer a partir de agora vai ser assim, ó. A gente vai passando por todos. Porque aí você faz o seu mapa lá no Personare. Volta pra cá e assiste um dos vídeos pra poder entender um pouquinho sobre você mesmo baseado no seu mapa. Pra fazer o mapa, você tem que ter na mão a sua data de nascimento, a hora que você nasceu e também o local em que você nasceu. Inclusive, dá pra fazer mapa até de relacionamento, sabia, Afa? Como assim? Se você souber onde esse relacionamento começou, que dia, que horas, você pode ir lá e descobrir também dessa relação. Fora uma outra coisa que se chama sinastria. Que é quando você faz o mapa de um, faz o mapa de outra pessoa e une os dois pra ver se bate, se não bate, quais vão ser as qualidades daquilo, os defeitos, quais vão ser as dificuldades e as facilidades. Então é isso. Vá lá no Personare, faça o seu mapa e volte aqui preparado pra essa sequência de vídeos que vai vir aí, que é pra gente aprofundar esse rolê. Que é pra isso que nós estamos aqui. Agradeço ao Personare que tá fazendo isso com a gente. E também agradeço a Marcia Fervienza, que é astróloga do Personare, que tá escrevendo esses roteiros aqui com a gente. Tá bom, meu amor? Então pode me seguir lá no Instagram, Vitor de Castro. Segue o Rafael no Instagram, Rafa Brunelli. Segue o Deboche Astral também no Instagram. E não esquece que a nossa campanha de financiamento coletivo pro nosso segundo semestre, pra nossa websérie já está rolando. E os links todos estão aqui na descrição desse vídeo. Um beijo! E até amanhã!